Música Graça e paz Nós cantamos ainda há pouco que nós somos um povo Que Deus libertou Verdadeiramente estamos livres A pergunta é, livres de que? Essa é uma questão que nós temos que levantar Estou sentindo um pouquinho de eco Obrigado Pastor da Goberto orou e pediu a Deus pela nossa cidade Como é que Deus governa e o povo vota? Quando foi que a vontade do povo foi a vontade de Deus? Essa é uma questão que é muito antiga Vox Populi Vox Dei Mas isso não é verdade E como é que Deus pode governar Através do povo? E que Deus usa circunstâncias as mais adversas Não é só quando o presidente é bom Às vezes quando o presidente é mau Ele também está sendo instrumento de Deus Porque Deus faz com que todas as coisas Não é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus É que Deus faz Com que todas as coisas cooperem Nem sempre a coisa ruim É ruim assim É que Deus trabalha No contraturno Ele trabalha na noite Ele trabalha com o contraditório Ele trabalha com as nossas dificuldades E nós sabemos que é por isso Que às vezes a gente Nem sabe porque Como é que vai Mas qualquer um que for eleito Vai estar dentro do propósito Que Deus vai trabalhar Nessa desordem Que nós estamos vivendo no país Deus está trabalhando Para implementar o seu processo redentivo Agora Hoje nós gostaríamos de começar Com um processo a longo prazo Que é Primeiro o desastre do odre velho Nós vamos Pela graça do Senhor Caminhar Na busca De um odre Que seja Mais parecido Com o evangelho Eu creio que vai ser um projeto Para mais ou menos Uns cinco anos Mas Eu tinha feito um plano De daqui a dois anos Me aposentar E Conversando O dia com Deus Ele disse Você sabe que os homens Fazem planos Mas sou eu que determino O que eles devem fazer Você pode fazer Você pode fazer planos E até pode acontecer O seu plano Mas eu vou Lhe avisar Com o amor De pai Que você fica Nas minhas mãos Até o momento Que eu quiser E Quando Deus Nos trouxe aqui Para Londrina Eu não tinha nem noção Do que ia acontecer Eu acho que A minha presença Nessa igreja Por 38 anos É um milagre Do começo ao fim Eu não sei Por que essa igreja Me convidou E eu não sei Por que eu vim para cá E eu não sei Não sei Não sei Sei que Nossa Primeira mensagem Aqui Alguns irmãos Devem se lembrar Tinha como título Resistências As mudanças E nós Trabalhamos Duas leis Da física Baseado Num texto Que está aqui Hoje Nesse politinho As leis Da física Seriam A inércia E a entropia A inércia Diz Que um corpo Quer permanecer No estado Em que ele está Se ele está parado Quando você Fica em cima Da carroceria De um caminhão O caminhão está parado E ele arranca Você vai para trás Porque o seu centro De gravidade Estava aqui E você Quer ficar No estado Em que está Se ele está Em movimento O caminhão O caminhão Vai freia E você Vai para frente Porque você Quer permanecer No movimento Em que está A lei Da inércia Tem uma influência Muito grande Na vida da gente E quando a gente Está ficando Meio velho Eu digo Meio Existe um Desgaste Natural E a gente Não quer mais Se desgastar Com muitas Ações Então você Fica mais lento Isto faz parte Da lei Da entropia Essa camisa Aqui Ela está Ficando velha Comprei um dia Nova Se eu nunca Tivesse usada Ela ia ficar Velha Do mesmo jeito Porque Existe Uma questão De temperatura Frio Calor Umidade Menos umidade Menos umidade E com isso O sistema Perde energia Vai perdendo E em razão Desses dois princípios Nós tendemos A comodismo A paralisação A não querer Mudar E Nós vamos Então Começar Num processo Buscando Na história Da igreja Buscando Na palavra de Deus Acima de tudo O que O que tem Acontecido No processo Que Deus Faz Para mudar A história A história E principalmente A questão Sistemática De uma igreja Como é que nós somos O que somos hoje E por que somos O que somos hoje E se isso Representa De fato O projeto de Deus Para a vida Da igreja O desastre Do odre velho Está aqui Inicialmente O salmo 119 83 E Davi Está dizendo Já Me assemelho A um odre Na fumaça Contudo Não me esqueço Dos teus decretos Quem é do Sítio Quem é De fazenda De fazenda Antiga Sabe O que é Fogo De trempe No tempo De Davi Não existia Fogão A lenha Nem esses sistemas Que nós temos Mais modernos De fogão a gás Nem elétrico Eram pedras Que eram colocadas Punha o fogo A lenha Ali Naquele negócio E punha a panela Em cima E aquilo Fazia uma fumaça E ali ficava O borralho Eu fiquei Impressionado Que eu estava Lendo um livro Com os homens E falou De borralho Ninguém sabia O que era borralho Quantos aqui Sabem o que é borralho? Oh Tem gente Que sabe É Aquela Brasa Com cinza Com cinza Que fica ali No meio Do fogo E que Se colocava É que hoje Nós somos Cidadinos Modernos E nós Um pouquinho mais Antigos Ainda sabemos Um pouco Da história Do passado Mas essa Turma do botão Sabe nada Não sabe nada Dessa história A bíblia Hoje Precisa De uma Interpretação Bem Infantilizada Porque os termos Bíblicos São termos De uma vida De campo E o homem Hoje É da cidade Não sabe Nem o que é Odre Odre Era feito De que? Hum? De pele Na verdade O odre Era feito De estômago Também Era feito De pele Mas mais De estômago De bode E de estômago De carneiro E nós vamos Fazer uma diferença Entre o estômago De bode E o estômago De carneiro Porque tem Diferença Na estrutura Se você for Ver Que a bíblia Diz que A glória Dos Dos seres Celestiais De estrela Para estrela A glória Do sol A glória Da lua A glória Da carne E a diferença De carne Tem carne E carne A carne Dos animais É uma A carne Do outro animal É outro tipo A carne Dos homens É outro tipo E a bíblia Entra em muitos detalhes Que hoje Cientificamente Se está vendo Que tem Alguma razão Então Odre defumado É odre Envelhecido Sou antigo Sou velho Como Davi Mas ainda Não me esqueci Do conserto Da graça Feito com Abraão Os decretos eternos Ainda não foram Substituídos A graça A graça Nunca foi Temporária Ou provisória Por isso o evangelho Acaba escandalizando A religião Construída Na esteira Da história Exalando a pecado E transpirando Pelo esforço Da carne Evangelho É quando Deus faz Quando eu E você Fazemos Alguma coisa Para sermos Aceitáveis Diante de Deus Para termos A aceitação De Deus Isto é Religião Está claro Eu quero saber Se está claro Quando você Faz religião Quando você Faz oração É o que? Quando você Faz oração É o que? Religião Quando o Espírito Santo Ora em você É o que? Entendeu? Quando a responsabilidade Da oração Estiver Nas suas costas E você Sabe Quando é Que ela está Quando você Está ansioso Para que a coisa Aconteça Ontem Uma irmã Me ligou Do Rio de Janeiro Com uma crise Muito grande Ela chorava E chorava E chorava E ela dizia Eu estou Desesperada Eu estou Orando tanto Eu digo Para Para de orar Para de orar Terceira Aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Depois que você Fizer isso Lembre-se Que você vai passar Um mês Ou talvez Um ano Lançando Porque lançar Não é fácil Você lança Ele volta Você lança Ele volta Você lança Ele volta Você lança Ele volta Até uma hora Que você lança Ele fica Para Essa oração De trepidante De querer Aqui É a oração Dos Profetas De Baal Elias estava Sentadinho Lá na pedra E dizia Grita mais Fala mais alto Pede mais Muito bem Cuidado Que gente Que ora Demais Pode ter fé De menos Eu não estou Dizendo Que a gente Não deva orar É orar Sem cessar Deixa eu botar Logo aqui A coisa E orar Sem cessar É relacionamento Jesus foi Consultado Meus irmãos Por uma turminha Que achava Esquisita A falta De jejum Entre os Seus discípulos Essa gente Ardilosa Apontava Para os discípulos De Jesus E os fariseus E os dos fariseus Como sendo Praticantes Exemplares Dessa disciplina Da alma E indagava De Jesus A ausência Desta matéria Entre os alunos Do mestre Da galiléia Você tem caneta Aí? Para não Esquecer Escreva Isaia 58 E depois Leia Em casa Tem uns Que esquece Depois me pergunta Qual é o texto Que você me indicou? Isaia 58 Deus está falando Ali Do jejum E do sábado E ele disse O jejum Que eu quero Não é Privação De comida O jejum Que eu quero É que vocês Soltem o laço Dos que estão Aprisionados É que vocês Tirem a coleira Dos que estão Presos É que vocês Tirem as algemas Dos que estão Algemados Que vocês Repartam O que vocês Têm Com o necessitado Que vocês Façam Participação Da necessidade Do outro Eu não estou Querendo Privação De comida Leia com cuidado E tem um Então A vida De vocês Será como Um jardim Um jardim Regado Quando vocês Fizerem Esse jejum Tudo isso Está apontando Para a suficiência De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que é aquele Que satisfaz A nossa fome De significado E depois Ele vai falar Do sábado O meu Santo dia Este sábado Não tem Nada a ver Com o sábado Da criação Tem a ver Com o sábado Da redenção É que nós Temos uma mente Cartesiana E queremos E queremos Que Deus Caiba Dentro Desse raciocínio Matemático Os seus discípulos Não jejuam Aí então Jesus lhes disse O que Jesus disse Para eles Em Lucas 5 34 e 35 Podeis fazer Jejuar Os convidados Para o casamento Enquanto está Com eles O noivo Dias virão Contudo Em que lhes Será tirado O noivo Naqueles dias Sim Jejuarão Olha O noivo Veio Eles mataram O noivo O noivo Ressuscitou Mas mandou O advogado Dele E enquanto O advogado Estiver aqui Nós ainda Temos festa Mas no dia Em que ele For tirado Com a noiva Aí vocês Podem Jejuar Ele está Falando Para o povo Judeu Esse pedaço Aqui É a semana Da Septuagésima Semana Nós ainda Estamos No espaço No intervalo Entre A Sexagésima Nona E a septuagésima Chama-se O interregno Dos Gentios O espaço Dos gentios Tem uma cronologia De Deus Com o seu povo Que começa No dia Em que o rei Ataxerxes Da Pérsia Assina o decreto Para a construção Do templo E a reconstrução De Jerusalém Ali tem Uma cronologia E essa cronologia Está no livro De Daniel E depois Também vocês Leiam Com cuidado Tem boas bíblias Com rodapés A bíblia De MacArthur É muito boa Vá pro rodapé Dela Que as vezes A gente precisa Um pouquinho mais Tem muita gente Que tem pensado Coisas boas Estudado Coisas sérias Tem picaretas Mas nós precisamos Não nos iludir Com as coisas Enquanto tivermos Aquele que nos Sustenta Com o pão nosso De cada dia Vamos fazer festa Mesmo que o cacete Esteja tomando Aí nas costas Paulo fez Paulo cantava Louvores a Deus Dentro da prisão Com as costas Lanhadas Então Preste bem atenção Pode fazer Jejuar Os convidados Para o casamento Enquanto está com eles O noivo A partir desta resposta O Senhor Lhes conta Uma parábola Bem esclarecedora Para mostrar O equívoco Da religião Do mérito Que está Em seguida É aquele texto De Lucas 5 36 e 37 Ninguém Tira um pedaço De veste Nova E a põe Em veste Velha Pois Rasgará A nova E o remendo Da nova Não se ajustará A velha Ninguém Põe Vinho novo Em odres Velhos Pois O vinho novo Romperá A os odres Em tornar-se A o vinho E os odres Estragarão Jesus foi e botou O dedo Bem em cima Da ferida Vocês estão Querendo Perpetuar Coisas Que são Velhas Estou falando De coisa nova Vocês estão Hoje é muito comum Gente vestir Calça velha Rasgada Ontem eu fui A um jantar Cantante De uma moça Muito preciosa Que faz Música E gastronomia E lá estava Uma moça Muito elegante Muito bem vestida Com a calça velha Toda rasgada Isso hoje É coisa Moderna Mas para Jesus Ele está dizendo assim Quando você for Antigamente se dizia assim Remenda o teu pano Que ele te dura um ano Remenda outra vez Que ele te dura um mês Toda remendar Que ele ainda durará E assim O povo vivia Cheio de remendo Mas sabe o que acontece Quando você botava Um pano novo Numa roupa velha Desgaçável E o buraco Carro maior Jesus está falando Para uma cultura Bem Bem Pobre Sem essa industrialização E etc E ele disse E o vinho novo Se põe em odre novo Você pega O Zé É criador de carneiro Eu já vi Já fui na fazenda dele Cheguei lá Ele estava matando carneiro E tirando Ele gosta De fazer isso Ele é Veterinário É Mas ele vai lá E tira o estômago Fazia um processo Que se usava Com raízes E cascas E limpava-se Aquele Fazia uma espécie De curtume Daquele Costurava uma ponta Deixava a outra aberta E ele estava pronto Aí jogava vinho Ali dentro O vinho Até encher aquilo ali Enchia E o vinho ficava Porque nós não tínhamos Nada dessa modernidade Nem conservantes O vinho devia ser bebido Num ano Dentro de um ano A safra do ano Era uma espécie de Bojolet nouveau Que deve ser bebido hoje E eles tomavam Está correta a pronúncia? Está bom A minha professora está ali Aí Isso é só para criar Um pouco de descontração Eu descobri que A gente precisa ser mais simples E Botava ali aquele estômago Expandia Expandia Porque o vinho é novo Ele é efervescente Ele expande Tem muitas bactérias Ali dentro Tem muita vida O vinho não é uma bebida morta É uma bebida Extremamente viva Tem muita vida ali dentro E ele começa a expandir O odre Dilata Mas tem um limite Para dilatar Aí você pega Na safra seguinte Você pega Vinho novo E põe dentro Daquele odre O odre já está Envelhecido Já está Esclerosado Esclero é duro Aí você põe Aquele vinho O vinho expandia Rompia os dois Então Jesus Pegando o raciocínio dele Diz Vocês querem Que eu faça isso? Vinho novo Em odre novo Nós temos Duas realidades O conteúdo E o continente Que são importantes Eu tenho aqui Água E eu tenho aqui Um copo Este copo É um copo Maleável Um copo Que eu vou dizer Nós não vamos terminar Isso hoje Nem aqui A vaca toça E eu Não estou com pressa James Musgrave Ou James Musgrave Meu velho professor De teologia Contemporânea Chegou um dia Na nossa sala Com um litro De leite Dentro de um Frasco de vidro Um litro de leite Dentro De uma caixa De papelão E um litro De leite Dentro de um saquinho Plástico E ele colocou Em cima Ele era muito Criativo Muito inteligente Um homem de Deus Precioso E ele disse assim Qual desse Estresse É leite Eu tive Eu tive a Pachorra De escolher Todos Do mesmo Da mesma Categoria Leite B Qual deles É leite Os três O que Difere Um do outro O recipiente E o que Estes Recipientes Representam Para vocês Um Recipiente Duro Quebrável Um Recipiente De Plástico Maleável E um Recipiente De Papelão Mais Um pouco Mais Resistente Mas também Você não pode Acomodar Todos No mesmo A mesma Quantidade Aí ele disse Eu posso Pegar essa Caixa E eu vou botar Eu fiz isso No supermercado Não trouxe Porque seria Muito Eu botei Trinta Litros Dentro dessa Caixa E botei Quinze Litros De papelão Dentro dessa Caixa E botei Doze Litros De Vidro Dentro dessa Caixa E aí ele foi Mexer com Estrutura E conteúdo A estrutura Nossa Precisa ser Mais Maleável Para um Mundo Em transformação Como uma Igreja Pode ser Bíblica E atualizada Contemporânea Como essa Igreja Pode ser Ao mesmo Tempo Bíblica E Uma Igreja Que fala As necessidades Do mundo Em que vivemos Foi uma Desconstrução Extraordinária Do meu Velho Professor Que morreu O ano passado Aos 94 Anos De idade É Jesus vai Tratar aqui Nesta parábola De um modelo Já ultrapassado O judaísmo Vigente Em sua Época Era Um sistema Arquitetado No tempo Em que O povo Judeu Estivera Escravo Na Babilônia Tratava-se De um Recipiente Formatado Na mentalidade Humanista E que Havia se Tornado Arcaico E sem Qualquer Significado Para a Realidade Nova Que estava Em processo Na vida Da nova Comunidade Da Galiléia Quando Jesus Foi para Galiléia Ele começou A escolher Os seus discípulos Ele morou Um tempo Em Nazaré Ele fez Uma Uma Profecia Lá em Nazaré Quando ele pregou Na sinagoga E eles rejeitaram E quiseram jogar Jesus De cima Da montanha Lá embaixo Nós fomos conhecer O lugar É um precipício De mais ou menos Uns 50 60 metros Eles iam jogar Jesus Lá embaixo Jesus passou No meio dele E mudou-se Para Cafarnaum E lá de Cafarnaum Ele passou A movimentar O projeto Escolhendo Homens Para transmitir Uma realidade Nova Que ia ser Implantada Neste mundo Não A religião Judaica Jesus era judeu Viveu como judeu Mas ele tinha Uma proposta nova Sempre que ele diz Assim Ouvisteis O que foi dito Aos antigos Eu Porém Vos digo Há uma série De vezes Em que ele Substitui A narrativa A narrativa Antiga Pela nova Narrativa A narrativa De Jesus É diferente Da narrativa Judaica A fé cristã Em andamento Não cabia Neste Odre Enrijecido Atrofiado Atrofiado E prestes A se romper Com a expansão Natural Do mosto Novo Em sua Força Efervescente Um odre Esclerosado E inflexível Não suporta A dilatação Causada Pelo frescor Do vinho novo Do vinho jovem O sistema Religioso Do velho Judaísmo Não Aguentaria A amplitude Da liberdade Cristã Não tinha Jeito Não tinha Jeito Você vai Verificar Como os cristãos Primitivos Foram perseguidos Em Jerusalém Eles Não Eles ficaram Três Quatro anos Ali mais ou menos Depois começaram As perseguições Na morte de Estevão Então Mas eles estavam Sofrendo Paulo Era um Dos membros Do Provavelmente Do Sinédrio Um homem Bruto Bruto Eu Fui Dizendo um livro Me recebi Tanta Pancada Por causa Disse Ele era Um pitbull E os defensores Desta raça Vieram Como pitbull Em cima De mim Eu tive Que me esconder Dizendo Credo Mas é valente Então agora Eu vou dizer Como mastim Napolitano Talvez Como emendo Todo mundo Sabe Que o mastim É feroz Aqui em Apucarana Um cara Apucarana Era Apucarana Apucarana Um senhor Criava Quatro mastins Napoletanos Ele Muito queridos Dele E ele Foi O tratador Saiu Ele foi Cuidado Eles Mataram O dolo Ele é Feroz Eles 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 foram Treinados Na época Das cruzadas Para Morder os cavalos E derrubar os cavaleiros E matar o cavaleiro Que usava Aquelas Armaduras Então Eu estou dizendo Isso Gente Para dizer Que Como os cristãos Primitivos Foram Sacudidos Porque eles Estavam pregando Uma coisa Nova Uma realidade Nova Para Jesus O vinho novo Deve ser posto Em odres Novos E ambos Se conservam As novas Do evangelho Devem ser Acondicionadas Em odres Novos A greve De fome Não pode Subsidiar A fartura Do pão A festa E garanta Ah, peraí A tristeza Do velório Não consegue Garantir A festa Do casamento Com a sepultura Escancarada O modelo Da obediência A forceps Sacado Pela lei Nada Tem a ver Com a obediência Patrocinada Pelo amor Incondicional Tem a ver? Não tem Gente Outro dia Eu vi Um filho Dizer assim É Eu tenho Que ir Visitar Meu pai Meu pai Está com Alzheimer Mas ele Foi tão ruim Ele foi Tão ruim É a forma Errada De se dizer Foi tão ruim Mas eu tenho Um dever Eu vou ter Que visitar Meu pai Eu olhei Aquilo Assim Onde não há amor Não houve amor Ali fica difícil Vou ter que visitar Agora É tão lindo Quando você vê o amor Conquistando Conquistando Estão propondo Greve de fome Ele No livro Naquele capítulo 58 De Isaías Que eu sugeri Você ler em casa Hoje Ou depois Ou antes Da votação Você lê aquilo Eles Eles estão dizendo Assim Olha Nós Jejuamos E o senhor Não nos ouve Ele disse Eu vou Eu vou ouvir O jejum De vocês Que é um jejum Que é Para produzir O desejo Do coração Maldoso De vocês Vocês estão Jejuando Por vingança Por maldade Para que eu faça O O acontecimento Ou para satisfazer As vontades Egoístas De vocês Não Não vou fazer Isso Não Eu quero Vocês livres Nós precisamos Entender A velhice De uma proposta Sem contudo Nos atrelar A terrível Caduquice De qualquer sistema Que tenha sido Condenado Por Jesus O cristianismo Pelo tempo Decorrido Já é um odre Na fumaça Todavia É imperioso Ver A sua Atualidade Vamos procurar Descobrir Aqui Aquilo que é Permanente No estilo Cristão Aquilo que foi Introduzido Pelos adversários Camuflados E aquilo Aquilo Que faz Parte Do momento Histórico Cada momento Histórico Tem uma Peculiaridade A fé Cristã Já tem Bastante Tempo Mas continua Jovem E renovando-se O que Envelhece No processo É o religioso Que nela Foi implantado Há muitas Coisas Que foram Adicionadas Ao cristianismo Que nunca Fizeram Parte Da sua Essência São Apêndices Exógenos Você sabe O que é Exógeno Vou ver Se alguém Sabe Tem Tem uma Irmã Que mora Lá Na Nos Estados Unidos Provavelmente Ela esteja Ouvindo Isso A Filó Filomena Filomena Valano A sua Mãe É Bastante Católica E as Duas Estavam Ouvindo As Mensagens Aí Chegou Um Momento Que ela Estava Lavando Lá O Totó Dela E A Mãe Diz Assim Vem Fia Vem Que O Seu Glênio Já vai Começar A pregação Ele Fala Muito Difícil Mas Falam As Coisas Que São Boas Realmente A gente precisa falar Às vezes Mais fácil Mas Tem coisas Que as palavras Elas Exigem Aquilo que Se chama Impacto Para provocar A mente Senão ela se Acomoda Exógeno É aquilo Que é Fora Endógeno É aquilo Que é Dentro Do sistema Endógeno É aquilo Que é Dentro De Mim Por Exógeno É que Vem De Fora Não Faz Parte De Mim Tem Coisas Dentro Da igreja Que Não Fazem Parte Da Igreja Foram Implantadas Não É De Igreja Por Exemplo Não É Da Igreja Pastor Vestir Terno Eu usei Uma bobagem Porque no dia Que eu tirei O terno Aqui Eu quase Apanhei Não É Não São As roupas Não É Exterioridade Não É Da Igreja Cabelo Cumprido Cabelo Curto Usos E Costumes Isso Faz Parte De Um Sistema Religioso Isto É Judaico Místico Maniqueísta Maniqueísta O corpo É Mal O espírito É Bom O corpo Leva Cancete O espírito Se eleva Isso é Da igreja Isso Isso não é Da igreja Isso não é Do povo De Deus Isso é Auto Sacrifício Negando O sacrifício De Jesus Tem 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 Gente Que se Pune Por que Você está Fazendo Isso Minha Filha Pastor Eu tenho Que Eu tenho Que Pagar O preço Minha Filha Onde é Que você Achou Isto O Meu Pastor Diz Que nós Temos Que pagar O preço Seu Pastor Leu A Bíblia Mas Pastor Nós Temos Que Pagar Que Preço Que Tem Que Pagar Minha Filha Meu Amor Ele Pagou Um Preço Tão Alto Pela Nossa Redenção Que Qualquer Coisa Que Eu Faça Negando Renunciando Não Significa Absolutamente Nada Diante De Uma Tão Grande Salvação Por Favor Minha Filha Eu Dar Um Sapato Velho Quando Eu Ganhei Uma Sapataria É Renúncia Eu Nem Chamo Isso De Renúncia Mas Eu Gostava Daquele Sapato Velho Pois É Mas Estava Velho Acabado E Eu Ganhei A Bolivar Inteira Pronto Fiz Uma Propaganda Pronto E Agora Eu Só Tenho Dois Pés O que Que Eu Vou Dizer Que Ah Não Eu Estou Aqui Renunciando Por Porque Por Porque O que Você Ganhou Um Reino E Está Renunciando Aí Um Sítio Misericórdia Gente Vocês Estão Ficando Doidos A Fé Cristã Já Tem Bastante Tempo Né Eu Já Estou Ali Né Né O Permanente O Permanente No Cristianismo É o Amor Incondicional De Aba É a Casa Da Liberdade De Um Amor Sem Limites Sem Fronteiras Os Mandamentos Da Fé Cristã Se Resumem A O Cumprimento Da Lei É o Que? O Amor O culto Cristão É a Festa Da Agapi Em Comunhão Familiar Conduzido Pelos Dons Espirituais Preste Bem Atenção Nessa Palavra Aqui Agora Isso Aqui Nós Vamos Ter Que Estudar Bastante Com Nossos Pastores Queridos Que Estão Envolvidos Nisso Dons Espirituais Preste bem Atenção Na Palavra Dons Espirituais A igreja Portanto Não se Parece Em nada Com Uma Sinagoga Gerada Na Escravatura Da Babilônia Dons Espirituais Quantos Quantos São Os Dons Corporativos Da igreja Alguém Levanta a mão Para dizer Pois é Por essa Ignorância Minha E sua É que nós Vamos ter Que verificar Paulo Diz Em capítulo Doze De Romanos Existe Sete Dons Não São Talentos São Dons Do Espírito Santo Para A Funcionalidade Do Corpo Eu Tenho Fígado Rins Pâncreas Baço Intestino Coração Pulmões Cérebro Eu tenho uma série de órgãos E cada órgão tem Especificidade celular As células Do fígado São Diferentes Das células Do coração Estou falando Alguma coisa Errada Doutor Estou falando Que o médico Está ali Tem Especificidade Para formar Essa ordem Corporal No corpo De Cristo Tem Dons O dom De profecia É um dom O dom De ministério Ou de Diaconia Ou de Serviço É outro Dom O dom De ensino É outro Dom O dom De Exortação Dom de exortação Você sabia? Eu uma vez fui exortar uma pessoa Sabe o que aconteceu? Deu guerra Eu não tenho dom de exortação Fui me meter a exortar Quem tem dom de exortação Senta Deixa o sujeito No bagaço E ele sai dali Fazendo festa Agora vá você Que tem o dom De serviço Meter-se nesse dom E vê o que dá O dom De administração De governo Que não tem nada a ver Com a fundação Getúlio Vargas Não pense você Porque o sujeito É competente E fez um curso De Pós-graduação Na FGV Ele pode administrar A igreja Ele pode ser muito bom Dentro da sua Do seu trabalho Profissional Mas dentro da igreja Ser um carrasco Que só se preocupa Com dinheiro Com bens E não com pessoas Se eu estiver louco Se eu estiver louco Me gritem daí Tá doido? Eu entrego Mas não me venha com isso Deixar uma pessoa com fome Em prol de um sistema Isso é horrível Mas essa pessoa Também tem que ter Saber administrar As coisas Da igreja Não venha com essa história O dinheiro de Deus Deus não tem dinheiro É o dinheiro Da graça Para bem Das pessoas A quem Deus ama Estou dizendo absurdo? Se eu tiver Se eu tiver Nós vamos Gente Eu estou Eu estou muito impactado Eu vejo um cara Com um chapéu na mão Vendendo uma fazenda De 33 milhões Para pagar uma dívida De 6 milhões Na rede massa Porque ele não quer Sair do ar Porque ele quer Me dar o povo E fica com os bens Aquilo que Berá Disse para Abraão Isso está público e notório Porque se sequestra As pessoas Não se liberta As pessoas Isso é modelo Babilônico Humanismo parece Com cristianismo Mas a fonte Não é a mesma O irmão do Celso Daniel Está prometendo Vir para o Brasil Na hora que o ministro Joaquim Decidiu o voto Ele já está decidido Mas decidir esse negócio Que vai dar Ele vai abrir a caixa preta E ele disse Estou disposto A morrer Mas eu vou Abrir a caixa preta Joaquim disse Que não vai Mas ele disse Que vem Agora vamos esperar Leia os jornais Do mundo de hoje O que estão dizendo A respeito do mensalão O de hoje É só entrar na internet Quem governa O mundo Não é Obama Nem Não é Sarkozy Imagina Como é que chamou De lá agora? Da França? Holand Nem é a mulher Da Inglaterra Nem é A presidenta Quem governa O mundo São quatro casas Rochild Warburgo Roquefeller E Morgan Se vocês quiserem saber Muito bem Se não quiserem Fique por isso mesmo Me 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 Não crê Nessas Bichinhas aí Essas de botar dedo E contar o voto Mi Não confia Nele Não Joaquim Diz que também Não confia Não Ele está sacudindo Nessas Ele concorda Comigo Mi Não confia Nelas Não Ó Cabeça De juiz Boca Diurna E traseiro De criança Quem confia É louco Ainda mais agora Com esse negócio Enrequintado Mas eu vou me preocupar Com isso Se Deus é quem Governa o mundo Até Satanás Faz projetos Para Deus O odre judaico Crídeus Já se encontrava Muxibento Você sabe o que é Muxibento? Muxibento E seco Esse sistema Arcaico Funcionava Sobre a influência Política De uma hierarquia Sacerdotal Conspurcada Nas fortalezas De Anu Isto é No panteão Sombrio Do deus Das trevas Fomentado Fomentado Pela filosofia Humanista Da confusão Confusa Revolução Lenta e sutil De Nimrod Vamos botar aqui Você bota aí pra mim? Gênesis 10 10 Dá pra botar? Gênesis 10 10 É que Aqui é o texto Aqui é o texto Mas vamos Deixa aí Ó O princípio Do seu reino Foi Babel Reino de quem Queridos? Vamos Volta pro 8 Pro 8 Deixa pra você Observar aqui Uma coisa Eu já vou acabar Aqui Daqui eu pego Uma outra vez E publico Outra vez E outra vez Nós não temos Ó Cux Cux É filho De cão É o filho Mais velho Do cão Tudo indica Pelas muitas Informações Bíblicas Que esse cux Casou Esse cão Casou Com uma das Filhas De Caim As filhas Dos homens Tem uma turma Que diz que não Que foi anjo Que teve relação sexual Mas Jesus Acaba com essa hermenêutica Cux Gerou a Nimrod Ele já tinha gerado Cinco filhos Antes Que estão Na sua Genealogia Só que esse Nimrod Parece que Ele foi Ele nasceu Espontâneamente Nasceu fora do tempo Ele não entra Na genealogia Nimrod O qual Começou a ser Esta palavra Pastor Maurício Mantovani Professor de Hebraico Adam É o homem coletivo Ish É o homem individual E Nos É o homem É o homem como nós Assim E Gibon É o que tem a força É o homem É aquele que é Teosofista Que tem o poder Em que o Deus Mora dentro dele Esta é a palavra Que aparece Como Fundamento Do homem poderoso Começou A ser Poderoso Na terra A exercer o poder O poder De Grace Que é o poder Da Feitiçaria Vamos aqui Entender Feitiçaria Não é obra Do diabo É obra Da carne Capítulo 5 De Gálatas Paulo se Refere A feitiçaria Como os Poderes Latentes Da alma Ontem Eu peguei O livro Do Watchman Para dar Uma olhada E ver Os Poderes Latentes Da alma Os Poderes Que estão Ligados A nossa Grandeza É isso Poderoso Vê o verso 9 Ele foi Valente Caçador Preste bem atenção Diante do Senhor Ele não era Caçador De bode De De Servo Nem caçador De leão Ele era Caçador Diante do Senhor De gente Sequestrador De gente Com os Seus Poderes Como um Nirode Poderoso Caçador Diante do Senhor E aí Entra o verso 10 Pra gente ter A noção Do que está Dizendo ali O princípio Do seu Reino Aí ele usa Quatro Cidades Tipológicas Que elas Trazem Nas entrelinhas Uma espécie De código Ó É o reino Da confusão Babel É o reino De Erec Lento Erec Significa Lento Uma coisa Vagarosa Acate Significa Sutil É uma revolução Da confusão Lenta E sutil E Vai até Calné Ou seja A fortaleza De Anu Fortaleza De Anu É a fortaleza Das trevas A fortaleza Das trevas É onde o homem É dito Como Deus Sereis É o veneno Da serpente É orgulho Vaidade Poder Glória Pessoal Tudo isto Faz parte Deste modelo Na terra Da Babilônia Sinar É Entre rios Mesopotâmia A terra Da Babilônia Onde o humanismo Tomou a sua Força máxima Foi de lá Que Deus Sacou um homem Foi no ninho Da cobra E pegou um homem Para começar O projeto Do evangelho Através De Abrão Nós precisamos Conhecer A desconstrução De Abrão Isto aqui É o modelo Do humanismo Ele tem sido lento Ele entrou No povo de Israel No tempo De Davi Com a proposta Da construção De um templo Que Deus Nunca Pediu Que Salomão Projetou E construiu Esse templo Esquecendo Da pedra Que os construtores Rejeitaram Eles tiraram Fora a pedra E esta pedra Que os construtores Rejeitaram Veio se tornar O Calvário Pedra Pedra De escândalo Na vida Do humanismo Porque ele Desconstrói Toda a força Do nosso ego Mas nós vamos É lento Também o nosso Caminhar Porque nós vamos Navegar contra a história Contra todo esse processo Que simplesmente Engessa a igreja As pessoas As pessoas aqui Não tem O que o final Desse texto Diz assim Olha No final Nós só vamos Voltar E depois Vamos É Precisamos De luz Em nossa caminhada Precisamos Precisamos De uma visão Clara Do modelo Da graça Plena Precisamos Encontrar Aquele odre Que permita O desenvolvimento Alegre E com singeleza De coração Em que Se manifestem Os quatro Suportes Importantes Para a preservação Deste vinho novo Preservação Não é? Vamos criar nada Não Quais são Os quatro? E perseveravam Na doutrina Dos apóstolos Na comunhão No partir Do pão E nas orações Aqui estão Os fundamentos De uma igreja Saudável Nós tivemos Esta quinta-feira Passada Na casa De um Um casal De irmãos Daqui da nossa igreja É Comendo Orando Comunhão E No final A gente estava Vendo o que que é Como a gente pode viver Com menos Eu não posso mudar o mundo Mas eu posso ser mudado Por Cristo Eu não posso Eu não sou Deus Mas o Deus Mas o Deus Que trabalha em nós Pode transformar Nossos relacionamentos E se tornar Muito mais leve Eu vou Dizer Nós paramos aqui No Nirod Nós vamos ter que Entrar depois Nos Gibionitas Porque Josué Vocês depois vão lendo Isto aqui Vão lendo os textos Josué capítulo 9 Quem são os Gibionitas Quem sabe aqui Quem são os Gibionitas A não ser o professor Jorge Eu acho que pouca gente Vai saber Quem são os Gibionitas Quem são os Gibionitas A gente esquece O Velho Testamento Para lá Viu Viu Dá confusão Aí não dá Para a gente Ir para frente Porque Vai ler A história Dos Gibionitas Que ele trouxe Maldição Até no tempo De Davi Esses Benditos Gibionitas Que Josué Não consultou Ao Senhor E fez um acordo Com eles Depois Não podia resolver mais E eles viraram Carregador de água E cortador de lenha Só que A lenha entrou Nas costas Do povo de Israel Tem gente Que diz assim Só para contar O irmão chegou E disse Pastor Eu fiz uma sociedade Com fulano Pastor Eu estou comendo O pão Que o diabo avançou Eu digo Bem feito A sua ganância Foi tão grande Que você ficou Preocupado Você não já viu Lá na sua Bíblia Não existe Comunhão Entre a luz E as trevas Não há sociedade Entre Jesus Cristo E o maligno Foi sua ganância Que fez você Fazer esta sociedade Agora O filho do outro Vai fazer A confusão Com você Por que que a Bíblia Diz assim Não case Agora você vai dizer assim Você é legalista? Não, não Eu faço a bocado A escolha é sua Não case Alhos com bugalhos Eu não estou falando Não case Batista Com católico Eu estou falando Não case Filho do diabo Com filho de Deus Entendeu? Algumas pessoas Dizem assim Ele casou Com uma espírita Sei lá Casou com Eu falei de filho de Deus Com as filhas dos homens Ou com os filhos Do maligno Por que que não é filho de Deus? Não case Por que? Segundo Segundo Um experiente examinador da Bíblia O sogro vai se meter na vida do filho de Deus O sogro Não é o pai Quem vai se meter é o sogro Porque um é filho de Deus Outro é filho do diabo O sogro vai se meter na vida dele E vai trazer problema Não tenha dor A mensagem que você acabou de assistir Faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz Temos um grande acervo de estudos bíblicos Em áudio e vídeo Distribuímos também gratuitamente O jornal mensal Palavra da Cruz Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 33 72 8900 Ou pelo e-mail Livraria arroba Pibilondrina.com.br Visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br Ou acesse www.pibilondrina.com.br Graças e paz